Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu li... Ui! Passo A, calma aí, valor... Isso aí, uma vida é uma vida. Tô cego. Ganada! Tô com o colinho B, tô com o colinho B. Tô com o colinho B. Pode virar, hein. Cuidado meio. Eita, caralho, que lapada seca! Vai que no chão... Resta um... Boa, senhor. Caraca. Tem cá. Tá aqui em meio, tá meio. Rapaz, tomei uma porrada desgraçada ali. Que o Johnny, esse mapa é muito forte. É mesmo? Ela é roubadona, gente. Pois é. Aqui ela é roubadice. Recarregando. Os cara viu que não deu certo no A, pra todo mundo bem agora. O jogo esperto aí, tá B. Não deu nem um pouquinho certo no A, né. Vou fazer um spot no A, aqui. Jogado de... Jogado de nerd. Jogado de nerd. Tô com você, falou? Bom, tira já foi. Granada! Temos aqui. Oh, meu Deus. Joga não, joga não. Fica aqui, Obi. O que que eu escolhi a gente nesse contínuo? Vou chamar, vou chamar. Ei, tô aqui. Vai chamar atenção pro animal. Ei, tô aqui. Vai tomando... Cura, Sky. Pronto. Deixa ele entrar ali. Vai no mercado. Não, B. Faz o mercado. Tem mesmo. Resta um inime. Tem mercado pra caralho. 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 Que tapado, Sova. E aí, pai, esse hackei pode desativar, por favor? Aí, era pra me ter deixado o sopro de ruínio, mano. Um dois duelista. Pode desativar o hackei, pai, por favor. Lá, ele. Vou, vou, vou. Vou pegar o meu toque um pouquinho, mano. Pera aí. Desliga ele, pai. Pelo amor de Deus. Aí, eu vou até pegar o meu toque. Os bom aqui. Beleza, beleza. Vai, homem. Vou deixar, meu lindo. Vou fazer uma... CGB. Derrubando minha câmera. Veja onde, meu covec é aqui. Vem cá, logo. E aí! Socorro. Se pegar no meu fio, eu passo forte. Mais meia, mais meia. Não dá cara, não, rapaziada. Socorro. Dois meia. Perro. Granada. Tem varanda. Se vim, bão. Se vim, bão, mano. Me bagou, homem me bagou. Tem varanda aqui. Na varanda. Ele aí. Lava. 130 na... Na Sky, mano. Passa varanda. Vem carregando. No... No ar. Não sabe disso, não sabe isso? Cadê? Cadê? Ai, que escuto. Olha, c... Restam 30 segundos. Trinta no ar. Spike. No ar? Dei 130 na Sky. Vem carregando. é mais a gente tá caralho a porra tá aí no cano de corra bora 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 agora vai 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 de gg rapaziada caralho por 3 a 0 e um cup que isso aí é isso que eu pulo para a gente de baixo para cima não é o que eu vou aqui não é o brasileirão um eu pulo e bota-fogo cá vou fazer um spot aqui de novo mano última que eu joguei aqui 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 tem que ter que talvez eu vou ficar na equipe que eu já quero ah mas tem só um tá aqui no chão a confio tá confio já foi caraca que é isso não que é sem querer humilde 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 me pegaram bem eu chegaram bem recarregando lá vai cá lá vai cá a muito medo a ser granada vai plantado e foi vai atrás 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 peraí tem spot que é isso que quiser guardar guarda guarda ele corre 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 e porra tirou de dela é isso aí porra menos a merda da filha um bom e velho e a canta ele quer comparar o tipo o amor eu sou lá se os cara foi vir aqui a sky vai vir com o cachorrinho dela então fica esperto só eu e você agora me chamou o x não ferrou o peito eu tô no b talvez eu tava recarregando outro b caralho caraca eu acho que eles vão virar tá o jogador não ou não ou não e tá a segunda direita é para o momento a vandal então você troca um pouquinho que tem uma masterização boa o mano mas ele amassou oi na moral alguém da banda essa seja ele é poder de fogo meu Deus alguém tem daí para comprar aspecto pode que fazer um recarregando agora que quer que quer nada agora que vai ser bem informado no corpo tem pp tem vai ser B vai ser B vai ser B vai ser B se tiver como coronado aí tá tranquilo caralho eu não perro que o Johnny e o P.J. caralho vai entrar um sem carta pega a mão de cima vai plantar foi de Operator e agora em troca recarregando ulti pronto vou abrir achei um vai 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 SRS boa 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 oulimassamos el num eco em harus eu ponho pega um perso eu me apelho em cima caraca no outro papai deu certo caiu você pode esperar os caras vinca a gente pode ir para aí aí tá de arma não tá ligado aí tem que ter a linha os caras vai fazer ideia e cheguei pode achar mas não vira todo mundo e-mail e-mail a velha mentira que ela tava costa não tem aqui o joe no ar velho que pariu a chata que está aí a gente só isso aí eu quero aqui caraca mano carinho ele não tem tudo para tomar causado 30 segundos não é não é esse Fica fria. Baxel, se eu ficar rio, eu compro o seu. A gente não vai precisar mesmo, é que ele tá rio. Tem escurrado. Tem meio. Caraca, eu estou acionado. Ficou muito rápido. É B, é B. Tem CT, 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 CT. Caraca. Acho que aí ia matar aqui o Jaime, né? Olha o chifre no ice. Último jogador vivo. Ah, olha aí. Spike plantada. Que otário, né? Pega aí. Caraca. Roubando o sol. Dá, dá, dá. Estagada, velho. Mano, me cagou um HS, velho. Estou de TP, quando eu chego aí, rapidão. Não podem, cuidado. Só eu e você agora. Copinho já foi. Pegou da onde, não é? Boa, os caras diários. Tô sem vida, tô sem vida. Não dá caramba, não dá caramba. Especta onde? Tá comigo aqui. Vai pra mim, vai pra mim. Bike aqui. Tô marcando suas costas. Gastão 30 segundos. Caraca, passou o sol, mano. Ah, tá toda a família antinha. Essa aqui. Alguém pode me salvar? Ó, pega aí. Vai quebrar minha economia, mano. Pede uma Ares aí, uma Spectre. Vai só um na B. Tem aqui. Tá virando B, tá virando B. Tem aqui, mano. Eu vou lá. É melhor fugirem. Me abandonou. Me botou um. Me botou um. Me botou um, catador. Me pegou, sujei. Ai, ai. Amiga, amigo, amigo. Eu sou amigo. Spike plantada. Caraca. Como é que é? Nanaga. Chega. Recarregando. Ai, vimagre, vimagre. Tô tudo bem. Gastão 1 minuto. Último, pronto. Último. Caraca. Foi mal, eu sabia. Caraca, medo. Retido, trancadão. Cara, me dá uma chuva, uma pata. Eu tô... Sem... Não, não é, velho. Última rodada desse medo. Ai, caralho. Vai tomando cruz. Bora. Tamo consumindo a vantagem. Tamo consumindo a vantagem. Eu tenho dinheiro. Quero dizer alguma coisa, eu só pedi aí. Muito pouco. R.A. Ô, caralho. Filho da mãe, cara. Tem aqui, tem aqui. Eita, tem A. Quer dizer, o bicho tá no ar, né? O anime tá no ar. Tô na... Não sei se também tá no ar. Spike plantada. Inimigo. Vai, Falcão. Peguei. Resta um inimigo. Tá vendo bem? Calma em cima. Não! Ah, cara. Acabou a bala, acabou a bala. Foi bom, boa, cara. Boa, 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 boa. Valeu, valeu, valeu. Troca de lado. Eu peguei dois spots aqui, só tem que lembrar como é que faz agora. Eu vou esmocar lá no céu e um embaixo. Aí é ti. Vamos ver se acerta aqui, rapaziada. Vai... Alguém marca um lugar bom pra eu jogar smoke? Vou jogar smoke. Vou jogar smoke. Vou tentar disputar A, hein? Se disputar um, eu quebrou todo mundo. Tá vendo? Localizando. Deu certo, hein? Recarregando. Boa, eu não peguei ninguém. Eu de 12. Caraca, tudo de mocado aqui, vem. Jardim, Jardim. Recarregando. Planta, que tá com a gente aí? Desça. Ai, 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 ai. Ai, tá rameada. Ai, ai, ai. Corta, corta, Jardim. Último jogador vivo. Ai, ai, ai. Essa é um inimigo. Porra, tudo pra porra. Vê se você consegue plantar dentro daquele negocinho lá. Dá pra plantar dentro. Ameaça plantar e volta. Calma, calma, deixa eu ouvir. Pode plantar. Segura. Caraca. Que isso? Nossa, ele precisava ouvir. Tamo a... Porque somos os melhores. Porque essa... Recarrega. Precisa. Mas não com a... Mas com o Spy. Pô, eu vou fazer outro spot aqui, pera aí. Ah, olha aí. Olha, olha. Nunca... Nunca vi o fake de Spy. Não é? Desceu ele. Ó, espotei. Com o spot, com o spot. Caracelo. Foda sua mão de bi. Dois motores. Merda, tem lá dentro. Lá dentro. O cara forçou de novo, mano. Não é possível. Não vou virar, hein, papai. Tem um post. Pode plantar isso aí. Pode plantar. Último jogador vivo. Pode plantar. Ace de Judge. Três, três, três. Três, três, três. Três, três. Três, três. Três, três. Três, três. Caraca. Ele derrubou. O senhor joga ali na borda. Caraca. Eu não mato ninguém, não, papai? É bom, papai. É o quê? Bronze, dois. O pai, eu tava bronze, um, desse papel, um, três, ó. Sou muito... Mano, minha mira é muito ruim. Eu sou muito... Para mais. Fazer... Tá no mesmo elo, porra. Ah, isso que é isso. Ah, errei o spot mesmo. Ah! Sacra demais, pera. Recarregando. Volteu na boca. Que isso? Ah, mano, na moral, vai se fuder onde ela tava, velho. Ah, tem que abrir se... Recarregando. Pra nada! Isso, tá aqui? Desculpa. Sabe o que eu vim esquerdo? Eu recuperei. Só que missão... Me chegaram. Meu time chegou lá. Próximo jogador. Caraca. Pare de quebrança. Salmo B, mano. A gente pode ir meio. Meio B. Vai quebrar ela. Marou? Eu tenho certeza que o... Os negócios... A granada expansiva vai estar aqui na porta. E o alarma bom vai estar no meio. O alarma bom vai estar no meio. E várias granadinhas aqui, ó. Granadinhas cheias de sete. Eu vou meter o smoke no mercado e no fundo. Lá no seu fundo, velho. Tchau, não sou so... Passei... Os que lhes estão estão escutados. Passei... Tem fio do Cypher, fio do Cypher aí. Ganada! Corre! Recarregando! Recarregando. Resta um inimigo. Spike no chão, meio. Tem um spot muito bom aqui, mano, mas eu não sei fazer ele. Eu preciso disso. Não, pessoal, pessoal. Catei o ovo. É, ok. Seu voz vai tá aí. Catei o ovo. Caralho. Acertei. Tem um aqui, ó. Câmera derrubada. Tem como. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Ah, viadinho. Caralho. É pedido da minha vida. Granada. É melhor fugir, hein? Vem, 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 vem. Calma, irmão. Calma, Yoshi. Relaxa. Dá a culpa pra gente passar. Dá a culpa pra gente passar. Que menino eufórico. Esse menino evoluiu. Para de pôr. Se é pai, bora... Ai, cara. Quase que... Questão 30 segundos. Só planta. Só planta. Isso é perigo. Cuidado. Quem planta, planta. Plantar, plantamos. Comenta. Tensão. Tensão. Vai faltar. E ganha. E zera. Jogador vivo. Eita porra. Tudo bem. Só eu, tio. Essa é o mínimo. Preciso esperar. Pra gente jogar. Ah, não. Toma... Dois no peito morre. Aprendi o spot, rapaziada. Relaxa. Tem buracos de bala. Agora quebrou ele também. Tô zerido. Se você quer ir aí, eu vou fazer um spot lá, mano. Mano, eu tô de marcha. Eu sou horrível, eu sou. Mas não custa nada, mano. Tô com você, falou? Vê se acertei lá, rapaziada. Mais ou menos aqui. Acertei, eu acho, hein. Só eu e você agora. Só eu e você agora. Eita porra. Não dá, não. Não dá, não. Olha que forno. Caraca, na cara dela. Resta um 30 segundos. Ah, não. Oxi. Não dava pra atirar, não, cara? É, tá bom. Caraca, rapaziada. Não dá. Arcos e flechas são muitas vezes tradição. Agora meio... Recarregando. Tem Olavo Afonso. Camargo. Vai, Falcão. Caraca. Entra, entra. Vamos dar aquele joio. Vamos dar aquele joio aí. Vamos dar aquele joio aí. Vamos dar aquele joio aí. Olha a cura. Caraca. Comprador de choque. Vai, vinte e três, não. Vamos lá, rapaziada. O homem deles já foi. Obrigado pelo amigo. Muito bom. Atrai-te. Achei o... Último jogador vivo. Tô, chama, 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 chama. Ah, troca. Era pra tentar ir pra dentro do jogo. Tá bom, tá bom. Vamos embora, pô. Ali. Ei, que é que ele me exalha. Com o drone. Pode ser, pode ser. Eu tenho que fazer isso rápido. Ativando o drone. Vai consigo. Eu vou entrar. Ali, ali, ali. Eu marquei tem um. Eu marquei tem um. Vai, tá. Ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo. Silêncio. Eu tenho que choquei. Vou jogar no click. Vou jogar no click. Vou jogar no click. Vou jogar no click. Tem. Peguei. Vou jogar no click, rapaziada. Cala, cala. Eu vou jogar no里ás. Acabou já for o drone. A cresta é um do poder. Boa. Você não matará meus alinhados alinhados. Cala, calo, cala. É que é que tá comigo? Essa é um, minhas. Calma. Ela tá dando um Tardinho, venha, na porra. Porra. Eu meto. tá bom provavelmente eu vou morrer porque quando eu tô falando os cara mira de mim aí é hora de vocês aí vai falar já eu mandei smoke vou fazer uma foto que carregou o brasil eu vou 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 tá certo tá certo para virar não será que você não bora não bora fingir que agora só quer ficar quieto para ficar quieta não vou fazer isso não sei que fazer isso não sei que no ar eu vou entrar e eu tô fazendo não tô fazendo ninguém mano não vê ninguém não vê ninguém entrou só eu e você agora eu tô de eu tô de expecto vou jogar no clique mano tô de expecto para fazer o que eu vou jogar no o que eu vou fazer barulho aqui na hora tem que destruir o set up dentro tem que destruir pegar errei fazer um drone peraí não tem ninguém na entrada tem bombinha da killjoy no 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 estreito o iso meio é bora bora virar bora ver tá fica 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 o que eu vou tentar de novo esse pot no b mano não é possível não mas dá mas dá para o você fazer um negócio que a gente vai entrar lá o que você vai fazer só te vai ver se eu vou sair depois de montar de eles avançar para pegar caralho tá nessa porra mano e aí eu recuperei o que é do meu caraca é muita medo esse moleque cara o que é impossível Não sei fazer spot, foda-se. Vamos entrar roxando nessa aí, viado. Vou tacar meus bagulhos. Vou fazer o spot lá, então. Esse eu sei. Dá pra tu dar o escaseiro. Tu U, tu droga... Vambora. Revelando Arya. Só eu e você agora. Vem, me pega. Calma. Ganha, ganha, ganha. Entrei, 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 entrei. Quem vai te montar aqui? Quem põe a planta? Pencil, pencil, pencil. Quem põe a planta? Quem põe a planta? Quem põe a planta? Quem põe a planta? Ah! Que? Ah, seu, seu, seu. Último jogador vivo. Caraca. Vamos onde? Vê seu pé. Caralho, mano. Vitória dos defensores. Boa, valeu, rapaziada. Pô. T下. Entrei. T tem cinco noite. Tame em vez 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 em vez. Seiga Detroit mutant if in vez em zeas e eg Bakugo. Or do é assim e te matou… Se, fatos em vez em vez em vez em vez se Danie teu puinflammo pro".